O que é o Banco Mundial? O que é o Banco Mundial? Muito obrigado. Prazerzão estar aqui, gente. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui em Piracido Munga. Agradeço a integrantes na mesa, o teu privilégio, particularmente, Sargento Anderson, que organizou tudo aqui. Muita felicidade de poder falar um pouco a respeito do que é o conservador que lutamos. A gente luta basicamente contra o comunismo, contra a esquerda. Não apenas contra eles, porque eles têm aliados. E a gente vai ver uma boa diferença entre nós e o centrão. Eu vou falar disso. Então, vamos falar primeiro pra entender o que é esse comunismo. Como criança, não. Como como criança? Comunismo... Comunismo... O pessoal bate asas e enche-se na cabeça, também não tem. O comunismo, ao ser super poderoso, ele quer te destruir. Fisicamente, eles querem dominar seus espíritos. Eles querem te transformar em escravo eu não sei o que é a utilização em Irlanda. Eu considero comunismo. E, às vezes, você pega comunismo, escritismo. Às vezes, você pega uma pessoa que foi infectada. Palavra essa. O colega foi infectado pelo vírus do comunismo. Ele virou um zumbi. Ele não consegue mais pisar. Ele obedece a algum instinto. A gente não sabe de onde. E, quando você começa a conectar, ele grita pra você. Ele fala com o clube, as celuícias. Eu encargo o comunismo como uma doença. E um conservador de natura. Como começou o comunismo? Como foi a primeira seta dele? Concordo, já começou lá atrás. Com os primeiros pensadores que desencadharam a revolução francesa. Eles começaram a ir falando do bom selvagem. Todo homem é bom. Só tem vontade da entender de quem corrompe o homem e a sociedade. Que é o oposto do pensamento conservador. Que é baseado só no livro. O principal livro. O Velho e Novo Testamento. É a base do conservadorismo em termos morais. Em termos racionais. É o pensamento científico. Essa é a fusão da cultura judaica cristã. Representada no Velho e Novo Testamento. Junto com o pensamento greco-romano. Direito romano. Pensamento racional filosófico. O que você tem ali com a história de São Tomás de Antônio? Esses dois grandes pilares principais. O que acontece? Na Bíblia. São os valores. São os GutGeológicos do Stocks. São os meus companheiros? São os gratuitos fontes mentais. É verdade. São os artistas? Hámias! São os magnifins. Ele é vítima sempre, fez mal, vítima, com nove dedos, pegou tudo que ele podia, vítima, porque quando ele era pequeno, papai dele bateu bem, ele deu carinho, número um presente de Natal, ou seja, olha lá a razão que foi. O vítima social vem de antes da comunicação francesa, mas quando é forte essa doença mesmo? Na comunismo da União Russa, naquela primeira seta, naquela primeira onda de Covid, como era o egoísmo? Era o sindicalismo, era a luta clara, era a guerra, era longe, ficava na fábrica, tinha um sindicalista que convencia os empregados da fábrica que eu ia trabalhar lá, passava na frente, depois eles fizeram uma organização, através de um partido, uma armazenagem, tomaram o poder à força e fizeram a luta proletaria, uma coisa sindicalista, isso acabou. E aí, a segunda seta, que já não existe mais, sobrou o Coreia do Eduardo, talvez sobrou tudo, essa não vai nos pegar, passou. Aí veio a segunda seta, grande, italiano, não adianta fazer revolução, porque é um proletário, ele quer ter uma família, um pródigo, ele é dono, ele é dono da sua própria própria, ele quer o melhor para a sua vida dele, ele quer tomar uma cerveja, quer que os filhos estudem, empreendam, ele quer o quê? Ele quer, conforme o material, ele quer, etc. Ele quer ter uma vida na cama, num porco, a gente quer se sentar dentro da casa da pessoa, como a gente faz isso? Grande palavra, tomem as escolas, os professores, passando a nossa família, a próxima geração vai se tornar socialista, comunista, quem vai saber? Grande palavra, tomem os jornais, tomem as, tomem os teatros, tomem a cultura, porque daí, quando a sociedade for se entreter ou se informar, ela vai ser em nome de informações, que vão gradualmente levar essa sociedade, todos nós, nossas famílias, para o comunismo. Chega mais perto, é de novo, é grande, ela entra na tua casa, pela nossa televisão, seu filho volta da escola, um monte de ideias que não condizem com o que se atreve na sua família. E aí, eu falo, minha definição de conservadorismo, porque a gente, eu concordo, a gente tem que estudar os pensadores, eu gosto disso, eu defino, gosto do Burke, vamos falar do Rio, isso com o Leviathan, mas e aí? Você me explica mais fácil do que a conservadora, para eu explicar? Não, e no futebol? Eu defino assim, a paz e a conservadorismo é a família do indivíduo, mas com o indivíduo sócio, com o indivíduo pura, se é sócio, acabou nele, é a família. Então, eu olho para o passado da minha família, ou das pessoas que me criaram, e vejo os erros e acertos. Toda família tem coisa boa, tem coisa boa, as famílias são completamente desfuncionais. E tente preservar as coisas boas, baseado nos valores que sempre nortearam as nossas famílias, que estão na Bíblia. Minha família tem defeitos? Tem. Tem qualidades? Tem também. Tem ladrão na minha família? Não, tem nenhum. Se tivesse aquele louco da folha, já tinha publicado na capa do jornal, pisavô de Abraão do Weintraub, e colocou a merenda na escola, e até lá. Se tivesse um Abraão do Desenvolvílio, aparatil, o tio do Weintraub, e ele furtou uma... Não, procuraram tudo. Foram lá atrás da coletia, avó, pela polonesa. Não vão falar absolutamente nada. Não tem ladrão. Não tem ladrão. E é que eu vou falar. Não tem... Eu amo o pecador. Eu amo o pecado. Eu amo o pecado. E eu não sou um líder religioso. Eu amo o pecado. Eu não sou um líder religioso. Eu amo o pecado. Absorver ou julgar. Na minha família, não tem um consensual. Tinha a pata da minha família, essa tigrada imunda, né? Na minha família tem coisa a pouco. Tem mulher em mim. E não é o caso, tem mais não. O mulher em mim gera muita tristeza. Ao redor ele não traz Instabilidade Ele não traz Alguia Isso A gente vai consertar Você se caga Você encontra a pessoa certa Eu tive graças a Deus Encontrei a minha esposa na faculdade Estou com ela mais de 30 anos Felizes Hoje em dia quase ser Isso é quase um ser do sol Eu acho que não é heterossexual ou homogânia Eu sou Mas eu acho importante Lurir as coisas erradas A mulher ele traz Simplicidade pra família Você valoriza isso Você tem valores que estão na Bíblia E aí quem é do inimigo? Qual o instrumento é do inimigo? O único mal Ele não é Ele não parece mal, ele te gana Primeiro que ele mente O tempo inteiro Ele parece ser gostoso Pouco sim Porque ele vai gerar Alegria Ou euforia Mas não felicidade Que eu estava com a tempação Se você falar aqui Droga Não gera euforia Aquele pico de euforia Eu não uso Drogas imícidas Eu vou A aula Sim Mas é Não pode ser me inteiro Outro tipo de droga Não gera euforia E depois depressão Promissividade Mas não traz a felicidade A felicidade Muito bem Aí eu pergunto Mas é Por que que está falando disso Para se ligar Para o conservador Ele se fala No que ao longo de Muitos séculos Foi sempre desenvolvido E escrito na Bíblia O conservador vai Com base No passado Depois Em seus erros E aperfeiçoando E ele nunca vai falar Nunca antes Na história Dessa família Nós conseguimos Fazer isso Nunca antes Na história Dessa família Nós conseguimos Fazer isso Aquilo É justamente o oposto Então a gente tem O que? A gente tem Uma Enganação Que é feita Isso Eles trazem Para falar O Estado O Estado Da sociedade Por que? Porque quando falam assim Não A culpa é do Estado O Estado vai prover A culpa é da sociedade É uma coisa etérica Parece que não existe Um responsável É uma estrutura E não O agente final O Estado é Um instrumento Ao qual Alguém Pega E utiliza ele Contra Ou a favor de você O Estado é de jogo Sempre tem um responsável Mas de que? Vamos ficar esperto Por isso Porque eles vão usar Como responsável O Estado é ensinado Na sociedade Eu vou voltar Vamos voltar Para a Bíblia A Bíblia diz Que Deus fez o homem do bar Para a sua filha E Deus lhe o sofrido da vida Da apostela E Adão fez ela Então A obra principal De Deus É a família Por que? Porque ele fez a imagem De semelhança Adão E Deus lhe o sofrido da vida E se você Tem a obra do homem A obra do homem A obra do homem A obra do homem Sem alguma forma É a alta criação Você não pode fazer O que? A obra do homem Feita pela mão do homem Como o Estado Que é pedra Que é pijolo Que é gesso Ficar acima Da obra de Deus Essa é a base Isso é a base Mas são os movimentos Que colocam o Estado O Partido Acima do homem E da família Vamos lá Tudo pelo Estado Nada fora do Estado Fascismo O Nazismo Aonde? O indivíduo A família O homem O ser humano A encarnagem A serviço Do Partido Tem um projeto De maior De Estado O comunismo É a mesma coisa Sempre que o comunismo Tem várias mensagens Onde fala Com calmar Que se precisamos Destruir a família Precisamos Destruir a família Porque nunca Um pai Vai aceitar Colocar O Partido Acima dos interesses Da sua própria própria É escrito isso Precisa Precisa Que não O fim O que a glória É o pai É o fim Não é liado A necessidade Nosso inimigo É o Estado O Estado Alto Do mundo Mas Tão ruim Que a gente Precisa ter um pequenininho Para organizar Forças armadas Que nos defendam De outro Estado Que já Vem aqui Nos pegar A gente Precisa ter um Estado Mas tem que saber O tamanho Que tivesse Sempre vai ter Alguém Mal Tentando se apoderar Do Estado Para roubar Para dominar Para não direcionar As nossas famílias Permitindo que a gente Busque a nossa felicidade Estar agora É perigoso É algo Que pode ser Muito ruim E como eu sou conservador Eu acho que existem pessoas Boas e boas A maioria de nós Tem isso dentro da gente Coisas boas e boas Tem pessoas Que são muito mais Tem pessoas Que são muito boas Mas são exceções O Estado É algo Que precisa ser Que continuamente Vigiar Como a gente Enfrenta tudo isso Com a verdade Parece que hoje em dia A gente esqueceu De falar Tem que falar Sempre na verdade Não interessa A verdade é liberta E a liberdade é a base Porque se eu fui feito A imagem e a semelhança Do Criador Como todos nós Todos feitos A imagem e a semelhança Do Criador Eu não sou melhor Do que você E você não é melhor Do que eu Nunca devem dizer Através do Estado O que é melhor É o seu filho O Estado Não tem que educar Se você me pergunta Ela não vai crescer Ela vai crescendo Intervir A tua família O Estado Mas também não está no assunto A sua infecção A nossa família Você consegue Ficar de pé Você tem um endereço Você tem um ofício Com o seu ofício Você sustenta a sua família Sem precisar No mundo para o mundo No mundo para o Estado Você não está no mundo do Estado E coincidentemente Os negócios Pequenos e médios Foram proibidos de ficar velha Já os grandes Ficaram velhos Os ricos Ficaram mais ricos E a classe média Precisou ser Para a promoção judicial Precisava Precisava Mas não é bom Que a classe média Seja exterminada Quando ela está sendo Como a gente sai disso Nos organizando Sabendo que Como o seu valor Não é central Central tem preço Central negocia Não é como Você pode ter Até um olhar O circunstancial No momento Eu não sabia Que ele vai apontar Com você Mas ele não é Ele não está Induído Na luta Pela liberdade Das nossas famílias Não é preocupação Se eu pudesse Resumir O conservador Ele busca A liberdade Para decidir Por si só O que é fazer Para a sua família O desafio É que a gente Não consegue Voltar sozinho Eu sou assim Eu defendendo A liberdade Da minha família Eu vou ser derrotado Porque eu tinha que ir lá E lembra Eles eram Eles são maus Não tem limite Não tem caráter Eles vão me derrotar Então nós Eu acho que o Brasil é um país Com valores muito bons Ele foi Depois de décadas Soterrado Deu lixo De outro Oligoporos Algumas famílias No Brasil Que controlam Novela Noticiária Informação Mas ou não Mas você Décadas De excremento Sendo jogadas Em cima da gente Mas você Cavar um pouco Na superfície Aparece Os valores São tão ali Mesmo que não Leia Ele está Imerso Nesse momento Muita gente Ele é 80% Do brasileiro Estão imersos Nesses valores E eles Que ficam salvados E mais recentemente Diante Dessas ameaças Eles tentam Continuamente Nos destruir Com a terceira Uma A terceira Uma Que é o quê? Lembra da primeira? Era a morte A segunda Onda Dessa doença Se aproximou Entrou na nossa Casa A terceira Onda Se chama Escola de Franca Ou Magistro Ela quer Entrar Na sua Ela quer Capturar Você A escola De Franca Ela é Ministra Ela fala Nada É certeza Tudo É possível Então ela Desconstruiu A ciência Regra o Quartil Ele fala A ciência Bruguesa Quando você Quando você Discute Deologia Regênea O que Eles dizem? Não Você pode Ter qualquer Coisa Mas a biologia Fala Que Os mamíferos Ou são Mágicos Ou são Fêmeas Pode até Ter Mágico Homossexual E feio Homossexual Mas não Escolhe O sexo Que Qual a Resposta? A biologia É uma pessoa A ciência Bruguesa É uma biologia Quando você Apresenta um monte De números Mostrando A desgraça Que acontece Quando se faz O feminismo O que que eles respondem? A matemática Dá serviço Do feminismo Eles Desconstroem O primeiro Pilar Que é a ciência Mas a Bíblia é Continuamente Atacada E com isso Você vê A desconstrução Objetiva Da sua Entidade Você não tem Sexo Se o seu filho Não tem Sexo Se o seu filho Não é Seu E não é Filho É filho É filho Eu vou dizer Para ele O que ele Vai ser Quando eu Disser Que é adequado E se você Não concordar Comigo Seja Porque você Não quis vacinar Ou Remitir Que eu Escolha O sexo Do seu filho Junto Com o seu filho Eu vou tirar A guarda dele Só essa ameaça E tirar A guarda De uma família Que conta Bem Com o filho É uma das Coisas mais Profanas Para responder Esse direito E as pessoas Não aceitando A gente viu Pessoas Sendo proibidas De ganhar Um pouco O próprio Suor Porque está Escrita Profana Mas não De uma A gente Viu Pessoas Honestas Sendo Algemadas Ou Eu vou Contar Mas Tirar A guarda De uma Isso é um Absurdo Isso é um Absurdo Eles querem Entrar Na sua Casa Eles querem Entrar dentro De você De deixar Doar Com medo Eu não Acho que O pessoal Do liberal Vai enfrentar E vai ganhar Essas cartas Eu não acho Que o pessoal Do secretão Vai enfrentar E vai ganhar Essas cartas O que a gente Vai ganhar O que a gente É de valor A gente Sabe O que é Até onde Dá Para denunciar E certas Vezes Você não Pode passar O cara É corrupto Fora Não tem Espaço Para os conservadores Não vou Parar Sete E o mandamento Não tem Para discutir Não há Para discutir Não rindam Não fique Jurando Apenas Toda a verdade Está claro Isso Eu não sei Qual a estratégia De dar Passo a passo Eu sei Que o desafio É grande O perigo É muito maior Do que as pessoas Imaginam Eles estão Articulados Eles se reerguiam No momento atual Ele vai Uma longe A guerra Das estrelas Que ele filma Primeiro filme Ele falou A estrela da morte Mas no segundo O império Contratar A gente está Perdendo Várias coisas E como a gente Dê isso Cada um de nós Tem um dever Moral E isso Pagar exatamente Essa linha De pensamento Do conservador De resgatar A base Dos três Submaras Do mundo Espiritual Cada um de nós Tem que ser Pescador De homens Tem que É sua Por pessoa Primeiro Na tua família Na tua vizinhança No teu trabalho Defendendo exatamente Esses atendimentos Cada um É muito mais Para deixar Um espaço Eu queria terminar Falando que Desafiando Mas eu tenho fé Que aí É mais Fé Que razão Mas eu tenho fé Que a gente vai ver Assim Obrigado Obrigado Deus E Obrigado Deus Desafiando 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 Obrigado.